Isso é um elogio, estar-me a dizer isso é um elogio à equipa e eu penso da mesma forma, acho que saímos algo frustrados por aquilo que foi o jogo, que era preciso contra esta equipa e este ano um modelo um bocadinho diferente daquilo que tem sido o histórico do Atlético com este treinador. Nós preparámos estrategicamente o jogo, mudando uma outra peça no onze inicial e eu acho que resultou, e começo já por dizer que o Zé Edu saiu porque tinha amarelo e não por estar a jogar mal e não podemos esquecer que o Zé Edu, só para lembrar algumas pessoas, que algumas pessoas às vezes esquecem-se daquilo que é bem feito muito rapidamente. O Zé Edu fez uma grandíssima liga dos campeões no ano passado, é um jogador que neste tipo de jogos, pelas características que tem, é um jogador importante e foi por isso que jogou, porque eu achava que o Zé Edu e o Corona nas laterais, com certeza você quer chegar aí, penso eu, eram, e não quer dizer que o João Mário não me desse essa garantia, mas pelo jogo em si, com certeza que ia estar mais exposto hoje, achei por bem ter ali mais alguma experiência no corredor lateral direito e também naquilo que era as treinador pós-jogo. O Atlético de Madrid é uma equipa que tem muita largura no jogo, com seus laterais alas, praticamente no processo ofensivo são alas, e que era preciso um bom timing e rapidez naquilo que era a saída das corredoras laterais, com o trabalho dos alas e dos avançados nessa mesma estratégia. Por isso, estou muito contente com os jogadores nesse sentido, naquilo que foi planeado e naquilo que foi feito, na organização que tivemos, na humildade que tivemos em trabalhar e perceber que era a partir de uma boa unição defensiva que podíamos chegar com perigo, depois deferir o adversário. É verdade, é verdade, é verdade que não chegámos muitas vezes assim como o Atlético não chegou, não houve muitas ocasiões de golo, mas penso que as melhores ocasiões de golo foram nossas. Por isso, alguma frustração, é verdade, como disse na sua afirmação, questão, ok? Porque é o sinal positivo, é o sinal de que tivemos um bom jogo e devíamos ter ganho o jogo. Estão ali no meio, por favor. Olá, Mr. Alex Silvestre, do Chiringuito de Jogones. Le queria perguntar por la jugada polémica. Ese gol anulado ao Porto, não sei se usted ha podido ver la jugada, se le parece que hai mano. Ainda não vi o lance, não sei se há penalti antes de uma possível mão ou não. Então, isto não vi ainda, não posso estar aqui a responder com exatidão. Agora, sei que no lance em que o Mbemba é expulso, acho que não há razão para essa expulsão. Eu penso que o árbitro, se calhar, foi talvez a equipa que teve menos bem no jogo. Depois o resto do jogo foi um jogo competitivo, um jogo com duas equipas muito intensas, muito organizadas. E depois sabíamos que criando, se calhar, não muitas situações e também percebíamos por aquilo que nós fazemos em termos defensivos, não permitindo muito ao adversário, podíamos ganhar este jogo. E estivemos perto disso. Mais alguma questão para o Mr. ou passamos para o Tónio? Uma questão ali, por favor. Boa noite, Mr. Vou tentar em português. Desculpa, mas não sei se é normal para vocês ou não, mas cá nunca antes tínhamos visto o time rival no meio campo fazer aquele círculo e falar no fim do jogo. Não sei se podes nos dizer o que estiveram a falar aí. Do círculo no final do jogo? A roda. Fazemos há quatro anos essa roda. É um círculo, exatamente, onde todo o grupo se junta para falarmos, às vezes falarmos, ou falar eu, ou um jogador, ou quem eu definir tem que falar ou não se falar. Mas é um momento nosso e obviamente não vou partilhar aquilo que nós falamos na roda. Desculpe, está bem? Nuno. Nuno. Boa noite, Mr. No final do clássico com o Sporting, disse que os árbitros portugueses não ficavam a dever nada aos estrangeiros, que eram até superiores. Sai daqui hoje com essa convicção reforçada? Eu já tinha. Isto é que eu disse. Eu normalmente não preciso... Isto é como os jogadores. Eu não preciso que os jogadores me mostrem no jogo, mas sim nos treinos. Diariamente aquilo que podem fazer e aquilo que é o seu trabalho diário. Para depois chegarem ao jogo e pode correr um jogo menos bem. Não tem que ver com isso, não tem nada a ver com isso. E os árbitros é a mesma coisa. Já tinha essa opinião e continua a ter. Os nossos árbitros são competentes. E nós, infelizmente, temos tido algumas arbitragens mais difíceis na Liga dos Campeões. Eu lembro-me também contra o Chelsea ano passado, não foi? E mais um ou outro jogo. O City. O City também. Mas pronto, é o que é. Agora não vale a pena estarmos aqui a lamentar. Agora acho e continuo a dizer que aqui o errar é humano. As pessoas que estão à frente de uma televisão com certeza que terão mais... em lances decisivos ou lances importantes que estão calmamente a analisar vários ângulos e várias imagens, se decidiram assim, é porque foi assim, se me deixa contente. Obviamente que não, ainda há bocado disso, que acho que o cartão vermelho, na minha opinião, não é vermelho, porque há uma situação idêntica com o Filipe na primeira parte e não houve essa amostragem do cartão vermelho, não é? Última questão para o Ministro, ali em cima. Boa noite, Sérgio. Hugo Alcântara da SIC. O Pepe voltou a estar muito em jogo, enquanto esteve em jogo, voltou a ser muito pressionado da bancada, pediu a substituição, saiu tocado, o que é que se passa com ele? Foi, saiu, saiu, saiu uma guada, avaliu umas queixas no Gêmeo e saiu uma guada, o Pepe nunca saiu e estes ambientes fazem parte do futebol, isto mais a subiu, menos a subiu, às vezes é da própria equipa também, temos de viver com isso, eu estou a dizer isto quando era jogador também, tive situações onde me associaram a debes da minha própria equipa, por isso, eu acho que isso faz parte, às vezes até é bom, até nos motiva e nos dá essa vontade extra de querer demonstrar que não é assim, mas isto faz parte, isto é a paixão do futebol e como vocês sabem, eu comecei por dizer quando fiz a divisão deste jogo, que há características nestes dois clubes muito semelhantes e uma delas é a paixão dos adeptos e eles manifestam-se com alguma facilidade, é normal. Ok, questões agora para o Tony Martínez, quem é que dá início? Olá Tony, Luís Rocha Rodrigues, pergunto-lhe também, pedi uma análise ao jogo e até fomentada com aquilo que o treinador estava agora a dizer, do ambiente, vocês sentiram que, de certa maneira, conseguiram calar um bocadinho o ambiente deste estádio? Boa noite, sim, principalmente, estou muito feliz pelo jogo, acho que foi um jogo muito competitivo e acho que competimos contra uma grande equipa, sabemos que vai ser um jogo de muito trabalho e assim se mostrou. Estou feliz pelos meus colegas, também pela gente que entrou no jogo, que entraram muito bem, e é assim que vamos dar que falar nesta Liga dos Campeões. Olá, Tony, que tal? Te hago a mesma pergunta que ao míster, não sei, vocês, como habéis visto essa jogada? Se habéis tenido a ocasião de ver a repetida ao final do partido e se te parece que está mal anulada, ou não? Boas noite, sim, bom, ao final eu sim que tenho tempo de ver a jogada, é verdade que me que cai e a bola toca na mão. Não é uma... todo o mundo pode ver na imagem, mas a questão está se tem penalti ou não antes dessa acção. Creo também que foi uma jogada muito rápida, mas com o VAR não se tomou muito tempo e, e, bom, ao final, se queda um pouco no ar, sim que é verdade que se anula, que é uma jogada que, ao final, da opinião do árbitro, foi muito rápida e, bom, e, bom, e, ao final, podia ser penalti ou não, porque mano é, mas se decidiu que não era penalti, que era mano e temos que viver com isso. Uma mala sorte porque, bom, eu acho que, ao final, o equipo trabalhou muito bem para poder conseguir os três pontos e era uma jogada clave no partido. Abaixo? Aqui? Aqui, aqui. Olá, não sei se veis com a sensação, com a sensação de que poderíais haver sacado algo mais de aqui. Sim, sem dúvida. Bom, ao final, acho que temos que ser agradecidos, que, como bem disse o míster, é um elogio, que não digam que podemos levar algo mais de um estadio como o Wanda na competição, na qual estamos. Mas, sim, é verdade que, depois dessa jogada, depois do trabalho do equipo, acho que todo mundo está de 10 de hoje, pois te dá um pouco com a sensação de que podíais haver levado três pontos em vez de um. Mas, bom, sabemos que isto faz parte do futebol e vamos dar de que falar. Bruno, lá em cima. Lá em cima. Olá, boa noite, Toni. Tudo bem? A questão que tinha para colocar é o seguinte. Neste grupo há equipas de três campeonatos que, no torno imenso, têm outra qualidade que não têm o português. Que tipo de mensagem é que acha que este resultado transmite para aquelas pessoas que, se calhar, julgam que o Porto não poderia envolver-se na luta com o Liverpool, com o Atlético e até com o Milan? Boa noite, primeiramente. Tu mesmo estás a falar dessa resposta. Hoje vemos no campo que o Porto pode competir com qualquer equipe do mundo e mostramos uma ambição e uma garra que caracteriza a nossa equipa e o nosso club e a nossa entidade. Também acho que foi um jogo, como falei antes, um jogo muito competitivo contra uma grande equipa e sabemos que os próximos jogos também vão ser assim porque temos mais duas grandes equipas no grupo, mas hoje eu sei que o Porto está à altura de todos eles. Ok. Obrigado. Boa noite. Boa noite.